Tô fazendo nada, né? Tomar um banho de piscininha aqui, ó. Senta, tu! Ai, caramba. Vamos se arrumar ali. Se arrumar ali agora. Se arrumar ali, qual tá fazendo aqui, não? No caso, eu venho pra dentro aqui. Se arrumar ali, ó. Olha o que que nos espera aqui, ó. Piscininha, amor. Piscininha, amor. É um palanque aqui, ó. Esse negócio aqui, ó. É pra passar aqui por cima da piscina aqui, ó. E subir ali, ó. Esse daqui, ó. Absolutamente esse daqui, ó. Passar por cima da piscina a noiva aí. Só que a noiva tem que tomar cuidado pra não cair e não estragar o casamento. Mas é da hora, hein? Top! Só qualidade. Tá feliz, né? Ó, tava brava comigo ontem, agora tá feliz agora. Agora tá risada. Tá feliz? Tô. Tá lindo. Senta! Aí você passa aqui pra baixo. Campinho ali. Novamente. Antes que você arruma aqui. O que é que é que é isso? O que é isso? Será que tem embaixo aqui? Aí é feminino, amor. Tomei aí! Tomei aí! Tomei aí! Ui! Tomei aí! Transcrição e Legendas Pedro Negri